Cadê Cadê? Cadê Cadê? Fala que acabar que quando a gente race Fala que amar que é o meu poder mais desafios Quando a gente quatro rapaziada contra o seu chão Nópolia falou Ela piorou Falou Ela piorou Cadeia Quando o interior Cadê? align Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Música Música